Esse aqui é o 158 do Estação Cebolinha, lá da sétima região, Boca da Mata, Lagoas, José Erisson. Rapaz, acho engraçado demais isso aqui, ficou muito legal. Tá de parabéns. Ele colocou as observações que deveria fazer ali, pra poder mexer no rádio. O rádio é 158, lacradinho. Vamos ver como é que tá o estado do rádio geral. Mas eu só não concordo com a caixa que ele enviou, a caixa que foi a conta realmente do equipamento e não colocou nada, nenhuma proteção. Então vamos ver como é que tá o funcionamento dele aqui e contar com a sorte, né? Ele veio por PAC, deve ter vindo chacoalhando dentro das caixas e o pessoal não tem cuidado. Então eu peço a vocês que não façam como ele fez. Gastem, é um real metro do plástico bolha. Gastem com o plástico bolha, porque evita impacto, evita a salda fria. Transporte é o que mais detona equipamento, seja ele qual for. Então tenha mais cuidado na hora de enviar, por favor. Senão o equipamento sai daí funcionando, chega aqui com defeito, aí eu vou mostrar o defeito e alguém vai falar, pô, alemão causou o defeito. Não, não causa o defeito. Eu resolvo o problema. Mas vocês têm que colaborar, gente. Tá bom? Aparentemente tudo certo. Ha! Mais um que colou a proteção no rádio. Vai perder a cola, hein? Porque isso aqui tem que ser colado no suporte, gente. Não no rádio. O estado geral do rádio está legal. Está lacrado. Vamos partir aqui para o serviço. Daqui a pouco a gente volta. Vou fazer um teste no equipamento que está transmitindo em uma boa. Vamos ver aqui a amplitude modulada. Alô? 4,5 watts, se manda lateral. Alô, alô? Mesma potência. Potência está fechada. Então vamos deixar esse rádio aqui realmente nos strings. Lembrando que, ó, está lacrado. Eu tirei todos os parafusos. Falei, opa, quando chegar ali, vou fazer o teste no rádio. Eu não sei se o rádio chegou inteiro devido a, desculpa, péssima embalagem que ele enviou. Olha a embalagem. Sacanagem, não. A embalagem é a conta do rádio. Tá vendo? Vou colocar do lado aqui, ó. Olha ali. É a conta. O negócio veio espremido. Ele colocou a proteção. A caixa não vai voltar, não. Ele colocou a proteção aqui no papelão, aqui no painel, como se fosse proteger de um tombo. Se quebra algum botão desse aqui, meu amigo, seu rádio é lixo. Você nem conta pra comprar, não. Tem conta. Se você comprar ali um milheiro, você compra. Mas se você comprar um, você tem noção do que você vai gastar. Então mais zelo com as coisas, tá? Isso é pra qualquer um. Pode transportar, tem mais zelo. Dá uma limpeza nesse rádio, está imundo. Mas não quero chamar ninguém de corco também não. Porque eu uso o mesmo. O meu também fica ali na bancada, direto. Passou um mês, fica cheio de marquinha de dedo, marquinha de coisa suja. Então aí, porque eu sou chato demais. Tá vendo? Marca de mão demais. Alguns arranhões da carcaça. Um arranhãozão aqui, ó. Aqui debaixo. Tá vendo? No mais, o rádio tá filé. Só tá sujo com marca de uso, né? Normal. Só tem que ter mais zelo com as coisas. Não adianta o rádio tá chique, falando. Tá vendo? Tem alguns arranhões que poderiam ser evitados. Daqui a pouco a gente volta. Terminando aqui o rádio do companheiro, vamos aos ajustes finais e mostrar pra vocês aqui a potência do equipamento. O que eu mais gostei nesse rádio é que ele não me deu trabalho. Não tinha portadora em banda, não tinha defeito, não tinha nada demais. Tem uma marca de uma arranhada aqui na placa, mas foi algum tropeço da fábrica, mas não foi defeito, não. Um ali, outro aqui atrás. Mas tranquilo, não tinha borrão de solda, nada demais. Vamos fazer o teste de potência aqui, então? Alô? Vamos lá. Até eu acertar esse suporte aqui, ó. Alô, 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 alô Essa foi a última potência que ele marcou, 60 watts. Alô, 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 se manteve no 60. Alô, 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 alô. bem, certinho o negócio agora é limpar esse equipamento e enviar lá para o nosso companheiro mais um equipamento feito upgrade espero que o proprietário fique feliz e satisfeito tá bom gente um abraço a todos, se vocês gostam dos nossos vídeos tá aqui o nosso canal no facebook o link aí debaixo na nossa página na internet também aproveita e dá um joinha reconhecimento do nosso trabalho e espero que a gente possa se cruzar nos encontros próxima a FENARCON eu vou estarei presente todos os dias espero encontrar com vocês por lá e se precisar de alguma coisa meus telefones estão aí debaixo aqui no rodapé do vídeo o endereço do meu site tá aí mais embaixo na descrição do vídeo tá o nosso canal lá no facebook faça parte um grande abraço e aí e aí e aí